E aí galerinha, essa semana nós temos a UESG, que é a World Electronic Sports. E dessa vez teremos a Laude, um time formado por 4 brazucas e um chileno que estarão representando o servidor sul-americano entre os melhores do mundo. A UESG é um torneio internacional com vários esportes, CSGO, Dota, PES e Venglory. Ele é sediado na China, mais precisamente em Xangai e organizado pela Ali Sports. A UESG possui atualmente o maior prêmio de todos os torneios organizados por terceiros. Eles seguem o padrão olímpico, enfatizando o orgulho nacional e incentivando os torcedores a participarem da competição. O SA vai ser representado pela Laude, que é uma organização de esportes recém-criada que promete crescimento e promete estar bem ativo no competitivo de vários games e se destacar no cenário do esporte mundial. A equipe está indo, ou melhor, já está na China, com vários jogadores bem conhecidos e queridos na comunidade vengloriana. A Line da Laude é formada pelo Gabriel Morello, que é o GWM, Felipe Render, que é o Frog, pelo Marcos Jr., que é o Juninho MP, pelo João Yannis, que é o Minidoc, Alexandre Arantes, que é o Falcon Doria. Este maço faz parte de um grupo seleto de equipes que estarão jogando entre os melhores do mundo e disputando um prêmio de 60 mil dólares. A Laude fará seu primeiro jogo neste sábado, 9 do 3, às 15h30, contra o time representante da Alemanha, o Team Sly. A Laude está no grupo B, que fazem parte os times de Singapura, o Team Infunity, o Team do Canadá, Ringo Fan Club e o Team da Alemanha, que é o Team Sly. Passando da primeira fase, a Laude vai disputar a final dia 17 do 3, que vai ser no domingo. Ainda não temos os horários dos games. Então é isso, galera. Só um videozinho para falar do time Laude, que vai estar representando o Brasil e o SA na UESG. E todos os apaixonados pelo joguinho, esperamos que a Laude faça uma bela campanha e atropele os gringos e traga esse título para o SA. É isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!